O Procon Goiás já aprendeu este ano mais de 3 mil cigarros eletrônicos. Esse aparelhinho faz mal à saúde, né? Consumir esse cigarro eletrônico faz mal para a saúde e tem venda proibida aqui no Brasil pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para conscientizar os jovens, o Ministério Público lançou uma campanha. A Jaqueline Mendonça mostra agora para você. A ideia de lançar uma campanha contra o uso de cigarros eletrônicos surgiu na Promotoria de Justiça de Petrolina de Goiás e vai chegar a todo o Estado. Eu pude perceber a disseminação do uso de cigarros eletrônicos nesse público adolescente, às vezes até de criança. E comecei a investigar para ver por que dessa disseminação e verifiquei o quanto eles tinham na porta das escolas. E, diante disso, fui verificar se a venda era muito acessível, muito fácil. E era muito fácil para esses adolescentes. Então, eu pedi uma campanha preventiva. A venda, a propaganda e a importação de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil desde o ano de 2009. A determinação foi da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E, a partir de agora, haverá uma grande campanha nas redes sociais, também no rádio e na TV, contra o cigarro eletrônico. Esse rapaz é o Brunex, um youtuber fictício. Ele é especialista em gamer e ele vai atuar aí nas redes sociais, informando as pessoas dos riscos que o cigarro eletrônico causa à saúde. Esse cartaz, por exemplo, será levado às escolas municipais e estaduais. É um cartaz interativo. Quando o aluno colocar o celular aqui nesse QR Code, vai cair direitinho no canal do Brunex. Os parceiros do Ministério Público nessa campanha são a Vigilância Sanitária, tanto estadual quanto municipal, o Procon, o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, todos aqueles órgãos que trabalham com saúde, educação, infância e juventude, para que nós possamos fazer uma reversão desse grave quadro hoje no nosso estado e no Brasil de uso de um produto proibido. Apesar da venda ser ilegal, é fácil encontrar cigarros eletrônicos no comércio, o que explica o crescimento do uso entre os jovens. A Secretaria Estadual de Saúde diz que a situação é alarmante. Estudos mostraram problemas pulmonares gravíssimos, óbitos já pelo uso desse dispositivo, problemas neurológicos, até de cognição, capacidade de concentração. Então, os jovens precisam entender isso, que não é algo da moda, que não é algo bom, é algo ruim. Assim como a gente já viveu anteriormente com cigarro comum, a gente precisa mostrar também os benefícios desse dispositivo. O PROCON Estadual e o Municipal aumentaram a fiscalização. Este ano já autuamos diversas empresas, aprendemos mais de 3 mil cigarros eletrônicos e acessórios para os mesmos. Nós continuaremos fazendo esse trabalho a fim de tirar realmente esse produto do mercado, uma vez que é ilegal. É, e pode ser comprado em qualquer esquina, em qualquer cabelô, em qualquer boteco. E também tem que tirar os sites da internet, que na internet a galera compra e vende isso de forma livre, né? E é brega, né? E é brega. E outra coisa, o pessoal está colocando, ao invés daquela essência com perfume de frutas e tudo mais, colocando óleo de maconha. A galera está, no cigarro eletrônico, colocando óleo de maconha. Então a galera está fumando maconha em forma de óleo, que é muito mais grave e perigoso ainda. Ou seja, olha a que ponto nós chegamos.